Está prevista para esta terça-feira a votação no Senado do projeto sobre fake news. Um dos autores da proposta, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, afirmou que o objetivo é combater as notícias falsas espalhadas nas redes sociais. Vieira argumenta que o projeto mira nas ferramentas que são utilizadas criminalmente, em especial as contas falsas e as redes ilegais de disparo. Ele defendeu que a proposta não atinge a liberdade de expressão. E ao lado disso, um empoderamento do usuário. O usuário das redes sociais hoje em dia está absolutamente à mercê da plataforma. E é preciso corrigir isso para que ele possa ter, mais do que nunca, o direito à livre manifestação de pensamento com responsabilidade garantia. No entanto, as entidades ligadas à sociedade civil, como a Coalizão de Direitos na Rede, que reúne organizações de defesa de direitos digitais, pedem cautela e cobram mais tempo de debate sobre o tema, como aponta a jornalista Bia Barbosa. Não dá para a gente votar um texto às 16 horas dessa terça-feira sem a gente ter conhecimento dele e sem a possibilidade de apresentar emendas e sugestões a esse texto. Se ele trouxer coisas novas, em que momento que isso vai ser debatido com a sociedade? E a gente está falando da regulação de um direito fundamental, que é a liberdade de expressão. A gente não pode votar esse texto às escuras, sem participação social, achando que vai ser uma bala de prata que vai resolver o problema das fake news no Brasil. Joana Varon, diretora da Core & Rights and Fellow em Tecnologia e Direitos Humanos, na Kennedy School da Universidade Norte-Americana de Harvard, diz que a entidade concorda na necessidade de se elaborar um projeto para o combate das fake news e elogia o incentivo à transparência que prevê o texto. No entanto, Joana relata a preocupação em se intensificar a remoção de conteúdos arbitrariamente e na proibição do anonimato nas redes sociais. Por um lado, prejudicar o uso de pseudônimos e práticas de gestão de identidade, que são táticas de segurança digital importantes no contexto de vazamento de dados pessoais. Há um perigo de se dar mais poder e pressionar plataformas a monitorar e remover conteúdo sem devido processo, algo que já fazem e tem prejudicado a liberdade de expressão, inclusive de pautas de direitos humanos, pautas feministas. Os deputados Tabata Amaral, do PDT e Rigoni, do PSB, também são co-atores da proposta. A parlamentar diz que ouviu as organizações e retirou da proposta original os itens que não tinham consenso. Segundo a deputada, o projeto não prevê censura, não quebra a privacidade e nem retira conteúdo do ar. O trecho sobre os dispositivos que permitiam a intervenção sobre conteúdos considerados falsos também foi retirado. Então, a gente retira os conceitos de verificadores e desinformação do texto, não por não acreditar nesse caminho, mas por entender que ele necessita de muito mais contribuições, muito mais discussões. Nenhuma plataforma pode excluir qualquer conteúdo de um usuário alegando que seja fake news. A gente entende que essa exclusão que já acontece de uma forma bastante aleatória nas redes sociais, ela é muito ruim para a liberdade de expressão. O trecho era polêmico porque, na proposta original, as empresas poderiam usar os serviços de verificadores independentes de conteúdo. Na prática, entidades privadas ficariam com a missão de decidir o que é ou não fake news. Na Câmara, o projeto também divide opiniões. Parlamentares ligados ao governo são contrários à regulação de redes sociais. Já os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, defendem punição para as plataformas digitais que não adotarem meios para combater robôs que disseminam fake news, por exemplo. Com a colaboração de Jonas Valente, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.